Hoje Eu Tentei O último amor que a gente fez, preso nesse teu sorriso encantador Depois que me abandonou, a vida não andou, a vida não andou Eu vou entrar em desespero, vento traiçoeiro, sempre vem lembrar O cheiro bom no teu cabelo, pensa em nós o dia inteiro A saudade está batendo pra matar Eu vou entrar em desespero, vento traiçoeiro, sempre vem lembrar O cheiro bom no teu cabelo, pensa em nós o dia inteiro A saudade está batendo pra matar Volta por favor amor, pra tudo se normalizar Hoje Eu Tentei Te Esquecer Mais uma vez, não deu, não dá Que coração teimoso, assistia em te amar Ah, pior que eu, tento fingir que superei Não deu, não dá, tô preso em você Eu não posso negar, não posso negar Preso no último amor que a gente fez, preso nesse teu sorriso encantador Depois que me abandonou, a vida não andou, a vida não andou Eu vou entrar em desespero, vento traiçoeiro, sempre vem lembrar O cheiro bom no teu cabelo, pensa em nós o dia inteiro A saudade está batendo pra matar Eu vou entrar em desespero, vento traiçoeiro, sempre vem lembrar O cheiro bom no teu cabelo, pensa em nós o dia inteiro A saudade está batendo pra matar Volta por favor amor, pra tudo se normalizar Volta por favor amor, pra tudo se normalizar